Eu li uma notícia, fiquei estarecido hoje no jornal O Globo, diz a notícia, e eu acho que aí é uma clara demonstração que o Brasil está doente. Diz a notícia, a notícia, músico do Afro Reggae, eletrocutado na central. O baixista Davi Lanes, do bloco Afro Reggae, morreu eletrocutado na madrugada de ontem, em frente à central do Brasil, após fazer um show na Lapa. Segundo amigos, o rapaz ia para casa quando encostou num poste e recebeu uma descarga elétrica. Eles também contaram, os amigos, entenda-se, que a vítima, após cair desacordada, ainda foi roubada por bandidos que levaram sua carteira. Diz um dos amigos, abre aspas, ele estava caído no chão, eletrocutado, quando vieram bandidos e levaram os pertences dele. Depois, ainda assaltaram a namorada dele, diz o amigo. Foi puro horror o que aconteceu. Imagina o terror dela, vendo ele ali, caído e sendo assaltada. O que está acontecendo com o Brasil, né? O Brasil está chegando num ponto de... O Brasil, o país está doente, está doente socialmente, está doente politicamente. E fatos como esse, que é uma tragédia, se repetem pelo Brasil. Isso é identificado como uma coisa absolutamente natural. É inacreditável. Quer dizer, imagina, sujeito estava trabalhando, fazendo um show na Lapa, que é um bairro boêmio do Rio de Janeiro, como é sabido. Está, se encosta num poste. O poste, ele acabou sendo eletrocutado, algo que já tinha ocorrido em São Paulo, que eu vou lembrar, durante o carnaval, né? Morre, está acompanhando a namorada, a namorada desesperada, vendo o namorado morrendo, né? Vem bandidos, assaltam o namorado, que morreu, roubam tudo dele, roubam a namorada e vão embora. É, o país acabou. Eu não sei o que será do Brasil, viu? Se continuar seguindo por esse caminho. Vem bandidos. Vem bandidos. Vem bandidos. Obrigado.